Bora ajeitar a visão, bora ajeitar a visão, o óculos, o óculos seu está na ótica dos rios, está na ótica dos rios, vai lá, tô falando pra você aqui ó, nesses dois números aqui, entra em contato agora, esse primeiro número aqui é de Maria, conversa com Maria, vai lá, ô Maria, tô precisando trocar o óculos de mamãezinha, de minha tia, vai lá, ganha armação, faz o exame de vista com a própria Maria, tá aqui, tá, faz o exame de vista com Maria, que tá aqui, ou então conversa com Dona Zefinha, Dona Zefinha, que é a mãe de Maria, tá, 87647710, manda um zap pra Dona Zefinha aqui agora, manda aí um zap, manda agora, ô Dona Zefinha, eu tô Dona Zefinha querendo ir aí fazer meu exame de vista e trocar minha armação, vai lá, onde é que fica a ótica dos rios, tá, Avenida Pedro II, 147, em frente Antiga Energiza, em frente Antiga Energiza, tem lá duas lojas, a loja de Dona Zefinha, Dona Zefinha, Dona Zefinha, Dona Zefinha é do meu coração, rapaz, Dona Zefinha é do meu coração, e Maria, é, é a mulher da minha visão, 8764, 87846486, tô falando da ótica 2 rios, tô falando pra você aqui, vai lá, ótica 2 rios, Dona Zefinha, amanhã eu tenho um agendamento, as 10 primeiras pessoas, não paga pela armação, não paga pelo exame de vista, paga só pela lente, em 12 vezes, tchau!